Seu canário parou de cantar do nada, o que pode ser isso? Vou falar com vocês agora, só que antes, por favor, já me siga, deixa o coraçãozinho e para fortalecer mais ainda, compartilha o vídeo, por favor, muito obrigado, tá? Gente, isso ocorre algumas vezes, beleza? Pode ocorrer por você ter colocado um outro pássaro no mesmo ambiente, ou ter mudado ele de lugar e ele viu um outro pássaro, que aquilo ali acabou assustando ele, ou pode ser por um resfriado, ele ter pego um resfriado repentino ali, aí ele suspende ali o canto um pouco, tá? Nesse caso é bom você entrar com o canto lindo vias aéreas, esse canto lindo vias aéreas, ele é a base aí de própolis e ajuda bastante nessa questão aí de resfriados, tá? Coriza, então isso aí ajuda bastante, beleza? Mas pode ser por esses três motivos aí, aí você observa. Caso ele continue, caso você não tenha mudado ele de lugar, ou nem mudado a gaiola, colocado outra gaiola perto dele, e ele parou mesmo de cantar e está estendendo aí por mais dias, aí você deve ver se ele vai estar rouco, chiando, tá bom? Então, pegue ele com a mão, ouça, tá? Chega o peitinho dele próximo ao seu ouvido e ouça se ele está chiando, tá? Se ele está rouco. Caso ele esteja rouco e você está fornecendo o canto lindo vias aéreas e não está adiantando, aí você deve entrar aí com o alax, tá bom? Que é uma ivermectina mais forte aí para tratar esse tipo de rouquidão, tá bom? Mas vamos fazer aí por parte, e siga, né? Por parte aí o que eu falei nesse vídeo aí, tá? Que tudo vai dar certo, beleza? E qualquer coisa, continuando rouco, você pode estar me chamando aqui, ou vocês podem estar me chamando aqui, fazendo as perguntas, que eu estarei respondendo todos vocês aí com muito prazer, tá bom? Gostou do conteúdo? Já me segue? Deixa o coraçãozinho aí, muito obrigado! Gostou do conteúdo?